Gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, queria mostrar pra vocês a floração do meu dendóbrio. Foi o único que eu não coloquei nesse tronquinho aqui, ó. Porque eu fiquei com medo de perder as florações. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu passar pra frente, ó. Eu botei o ferrinho neles, ó. Olha que coisa mais linda. Deixa eu tirar daqui. Queria mostrar pra vocês antes que terminasse, que já tá começando a ficar meio... Eu fiquei com pena, gente, de tirar e perder a floração. Ainda tem um botãozinho aqui. E dois aqui, ó. Se eu boto lá, eu perco. Então, eu fiquei com medo e deixei aqui. Olha que coisa mais linda. Gente, deixa eu mostrar o que eu vou fazer agora, ó. Agora eu vou cortar essa floração. Que já foi, ó. Tá caindo. Olha aqui, essa menininha aqui, ó. Já quase abrindo. É uma mini fal. Aqui é aquela escura que, por enquanto, não brotou. Comprei pra salvar. Vai dar flor novamente. Mas, broto que eu quero, não apareceu ainda. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque eu gosto que vocês acompanhem tudo pra saber o que que tá rolando. Essa pão de açúcar, eu tinha feito o replante dela, junto com vocês. E aí, eu percebi que ela começou a desidratar. Quando eu olhei, ela tava meia solta. Mesmo com aquele replante que eu mostrei tão bem feito, tão presinho, ela fica solta. Então, gente, observa. Aí, o que que eu fiz agora? Eu acoplei, amarrei ela nesse tronco. Amarrei ele no vaso pra não ficar balançando. E agora, ela vai começar a se recuperar. Botei um pouquinho mais de esfagno aqui, ó. E ela vai se recuperar. Olha que broto lindo, gente. Olha que coisa. Minha chileiriana apontou uma espata ali, ó. Finalmente, quem lembra que eu comprei pra salvar? Vem vindo o outro broto aqui também, ó. Vocês lembram que eu comprei ela assim toda... Os piores eu arranquei. Comprei toda horrível. Olha aí, ó. O broto novo agora. Já vem com uma espata. Vale a pena comprar pra salvar, pagar menos, né, gente? A minha tolúmia. Ó. Vamos conhecer a cor. Enfim, né? E olha essa belezinha, gente. Que coisa linda. Vê se não tá muito linda. Olha aí. É muito linda. Ela tava lá do outro lado. Aí eu desci pra eu poder curtir, né, gente? Porque ficar no alto, a gente não curte nada. Mas é uma floração linda. Parece uma bailarina. Aqui, minha riconchiles. Eu também vou cortar, tá? Não tem mais necessidade dela ficar gastando energia com a floração que tá acabando assim, ó. Essa daqui até daria, mas eu vou tirar as duas logo, gente. Não tem necessidade. E como é que anda por aqui, ó? Muitas hastes florais já se desenvolvendo bem. Olha aí. Olha que maravilha, gente. Ó, aqui é aquela, ó. Aqui tem mais haste floral. Aqui tem, ó, também, a minimark se desenvolvendo bem. Eu liguei o flash, gente, porque tá de manhã bem cedo. Tá escuro ainda. Aqui, ó, minha menina linda. E aqui, ó, aquela que eu tanto queria, gente. Finalmente, ó, saiu uma hastezinha agora. Olha aí. É, então é isso, gente. Um vídeo rapidinho. Olha a minha banda, como é que ela tá. Um vídeo rapidinho, só pra mostrar como é que andam as coisas por aqui. Vou molhar todas agora, que tá na hora, né? Bem cedinho. Eu gosto de molhar cedo. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima.